Olá queridos, graças e a paz do Senhor Jesus Estou aqui mais uma vez para entregar uma palavra profética da parte do Senhor Bendito seja o Cordeiro de Deus Bendito seja o nome do Senhor Se você veio até aqui porque Deus quer falar contigo Eu quero ser boca de Deus para você Eu quero ser profeta, eu quero dizer para você que entrou nesta live Se alguém mandou esse vídeo para você, não foi em vão não Eu quero lhe dizer Vai valer a pena Olha para cá Quem sabe você está vivendo situações que você não quer viver Cenários que você não quer enfrentar Mas o Senhor me trouxe aqui como profeta de Deus E o Senhor manda lhe dizer Vai valer a pena Você que entrou nesse vídeo Quem sabe você fala assim Mais um que está pregando Não, eu vim aqui para ser boca de Deus Eu estava aqui no monte O Senhor me deu uma palavra E o Senhor me dizia assim Diga para o meu povo Lembra do meu servo Abraão Olha para cá A Bíblia vai dizer que o Senhor ali é Tiesaque O seu único filho E Deus pede em sacrifício Seu único filho Aí você fala assim Pastor Diego, o que você quer dizer com esta palavra? Ei queridos, Deus está provando a fé de muita gente Olha para cá Tem gente que está com a promessa na mão Deus fez a promessa Às vezes a promessa Às vezes a promessa até se cumpriu na tua vida Mas só que sabe o que acontece? De repente você vê a promessa indo embora Você vê que as coisas que Deus prometeu Não estão mais acontecendo As coisas estão saindo do lugar E eu quero ser boca de Deus para alguém que entrou aqui E o Senhor está dizendo para alguém Ei, esse cenário é para que o nome do Senhor seja glorificado Calaçom, derevasai Olha para cá Tem pessoas que estão me assistindo Vidas dentro do lar Da casa Estão repulhidos Pastor, tu sempre tem pregado isso Sabe por que eu tenho pregado? Porque Deus tem mandado E Deus sabe que tem pessoas aqui Que estão com dificuldade espiritual Dificuldade emocional Dificuldade no seio da tua família Mas só que o Senhor está dizendo assim Que é tempo de Deus dar um basta na situação Olha para cá O Senhor prova tua fé Mas só que o Senhor está dizendo assim Eu não deixo você de vista Não deixe a tua casa de vista O Senhor, a Bíblia vai dizer Que o Senhor, ele pede a Abraão O seu filho O seu único filho Isaac Para oferecer o sacrifício Olha o que o Espírito Santo Deus está me dizendo aqui Tem gente aqui Que você não sabe Para onde ocorrer Meu Deus, é muito forte Olha para cá Se você chegou nesse vídeo Deus está trazendo uma resposta Ou você cede Ou você morre Tem pessoas aqui que estão precisando Precisa não Está precisando Abrir mão De certas situações Para que você não sofra consequências Tem pessoas aqui Que você tem que engolir Cobra Sapo Serpente Escopião E se existir alguma coisa a mais Você tem que engolir E o Senhor está dizendo Para alguém aqui Que essa história Ele está contemplando E do jeito que está Não vai ficar Porque Deus Tem mudança na terra Terra é vassúria Então tem pessoas aqui Que estão sendo provadas Para não armar uma confusão Para não armar Não acontente Para armar uma coisa ruim Aí Você tem se calado Você tem fechado A tua boca Porque você sabe Que a estrutura Desse lugar Foi Deus Que te estruturou E levantou Este lugar Leva Eu sobre A cama Do Reb Dar a Sé Mas o Senhor Está dizendo Para alguém Assim ó Eu não te deixo Tem gente aqui Que passando consequências E tem gente aqui Que está sofrendo Rejeição Rejeição Satanás tem colocado Rejeição E você está sozinho Na história E você até descobre Que tem pessoas Que estão do teu lado Bate aqui Nas tuas costas Mas não estão contigo E tem gente Sendo provada E o Senhor Está dizendo assim ó Eu estou permitindo Você não pediu Uma resposta Da parte de Deus O Senhor está dizendo Estou eu permitindo A prova Sabe por quê? Porque depois Dessa prova Você vai sair Aperfeiçoado Araba Ai Olha o que o Espírito Santo Está falando aqui Para mim Depois desta prova Tu vai sair Aprovado Até quem não Queria a tua amizade Vai querer estar Do teu lado Alguém vai dizer Que era o teu amigo Agora você está Sofrendo calado Agora você está Sofrendo preconceito Agora você está Sofrendo adversidade Mas Deus está Dizendo O que Ele vai fazer Alguém vai ter Que reconhecer Deus na tua vida Você recebe Esta palavra profética Então se você Recebe Esta palavra profética Digita aí Eu creio Eu recebo Eu tomo posse Araba Esteremecai Toma posse Desta vitória Você que está entrando aí Querido Se inscreva No nosso canal Aqui embaixo Deixe o seu joinha Que isso nos ajuda muito Deixe o seu like Se inscreva Ative o sininho E compartilhe Com seus amigos Manda para os seus amigos Manda para as pessoas Que estão precisando Eu vou lhe dizer Algo da parte do Senhor O Senhor manda dizer Para alguém Que entrou nessa live Que está aqui me assistindo Nesse vídeo Não duvida Pastor É inúmeras pessoas Pastor Que lhe assiste Mas só que o Senhor Manda dizer Você que me acompanha Porque cada mensagem Diária Deus tem falado De uma forma O Senhor manda dizer Para você O Senhor está dizendo Não ceda Não saia da posição Que Deus te colocou Dentro da tua casa Dentro do teu lar Dentro da tua família Dentro da tua história O inimigo quer que você Se arrede do teu pé O inimigo quer que você Saia da posição Que Deus te colocou Mas o Senhor está dizendo Assim Custe o que se custar Não se venda Ei Deus manda dizer Vai aparecer Prato satânico Que que é isso Gio? Vai muito forte Tu não pediu Uma resposta de Deus Já está falando Depois quando Vim acontecer Não diga que Deus Não revelou O Senhor está dizendo Vai vir prato satânico Vai vir oferendas Para você desistir Para dizer que o caminho Do outro lado É mais fácil Do que você está passando Mas o Senhor está dizendo Satanás sabe o alvo Ele sabe O alvo que você está passando Ele conhece o teu querer A tua necessidade E o Senhor está dizendo Assim Você não vai perder Nesta guerra Irmão A pior coisa O Espírito de Deus Está falando aqui Que tem pessoas Que estão me assistindo Que Satanás Ele não está mexendo Em poucas coisas Não Ele está mexendo É na ferida Ele está tocando Na onde que mais te dói E Deus está falando Com você E te trouxe aqui Para palestrar Com você Ele não está mexendo Naquilo que não te afeta Mas ele está mexendo Na ferida Naquilo que lhe dói E o Senhor está dizendo Assim para você Vai ter providência Tem pessoas aqui Que o Espírito Santo Está me dizendo Está faltando peixe Está faltando pão Está faltando mosto Gente E calaia Sombra De camande Ovasai Tem gente aqui Que está faltando A provisão E você está preocupado Senhor Como é que eu vou pagar Aquela conta Meu Deus Como é que eu vou pagar Essa situação Senhor Como é que eu vou resolver Deus está dizendo Para alguém Escuta para cá Olha para cá Descansa Deus está dizendo Eu vou proveito Saberás que eu sou Senhor na terra Deus vai prover Olha O Senhor está dizendo Vou eu mexer Na conta bancária Vou eu mexer No sistema Esse dia eu recebi Um testemunho Sabe o que Deus fez? Deus fez sumir O nome da conta Do sistema Você está entendendo? Deus vai mexer No sistema Alguém vai cantar E vai dizer assim Esse Deus é vivo Esse Deus é eficaz Esse Deus é poderoso Maravilhoso Poderoso Esse Deus Ele trabalha Para que nele Espera O Senhor está dizendo Vai sair do sistema Deus manda dizer Para alguém Vou eu mexer Na terra E Deus está dizendo Vou eu confundir O Senhor está dizendo Que é baixo Vai para cima O que está para cima Vai descer para baixo E o meu Terra Vai ser glorificado O Senhor está dizendo Tchau quieta Ele sabe mover caminho Em cenários Ele sabe mexer Em cenários Em percursos Porque o nome dele Vai ser glorificado Olha para cá Conte as horas Do relógio Querido Deus proverá Olha para cá Abraão No momento nenhum Negou o nome do Senhor A Bíblia diz Que ele sobe Ao monte Moriá Para sacrificar O único filho Você tem coragem De fazer isso? Você não tem coragem De fazer isso Mas alguém que te ama Mas Abraão Provou a sua fé Provou Que ele amava O Deus vivo Um Deus poderoso Um Deus Maravilhoso E magnífico Eu quero dizer Para você O Senhor está dizendo Que na hora Da tua angústia Você recebe Essa palavra profética Na hora Do teu pranto Do teu choro O Senhor está dizendo Eu vou enviar socorro Vou enviar providência A Bíblia diz Que quando ele Foi pegar o cutelo E foi para Sacrificar Isaac Deus Prada do céu E proveu o cordeiro O Senhor está dizendo Assim Não cai na conversa De Satanás Olha Eu vou lhe dizer Algo para você O diabo Ele está usando Pessoas Para tirar você Da direção Para tirar você Do foco Mas o Senhor está dizendo Continua Ouvindo a voz Do Senhor Continua Remas Tereme Kamanassubria Alguém Saberás O Deus Da providência Deus Proveu o cordeiro O Senhor está dizendo Alguém que entrou aqui Está necessitado De algo O Senhor está dizendo Eu vou suplir A tua necessidade Não vou deixar Faltar o pão Não vou deixar Faltar o peixe Descansa Tem gente aqui Que perdeu Até o sono Mas o Senhor Está dizendo Eu sou o Senhor Que coloco as mãos E o Senhor Está dizendo Aquetai-vos A Bíblia diz Que ali Desde Isaac Foi provido Um cordeiro No lugar de Isaac O Senhor Está dizendo Que no lugar Da prova Que no lugar Da aflição Preste muita atenção Calamã Estou sentindo A graça De Deus Aqui No lugar Da prova No lugar Da aflição Deus vai Colocar Uma provisão Deus vai Colocar Uma providência Você recebe? Essa é a palavra Profética E se você recebe Então diga Eu creio Eu recebo Deus vai Trocar a prova Pela provisão Ramai Eu estou sentindo A presença De Deus Aqui Toma posse Para tua casa Para tua filha Para teu marido Para tua esposa Toma posse No lugar No lugar Da prova Da luta Da cova Do vale Deus vai Trocar Pela Uma bênção Descanse Mas não Negue O nome De Jesus Passe Por ela Dando glória A Deus Agora você Está chorando Mas depois Você vai Cantar o hino Da vitória E o nome Do Senhor Vai ser glorificado E eu quero Orar por você Você que está Na tua casa Coloca a mão Sobre o teu coração Coloca a mão Sobre o teu coração Que eu quero Orar por você Agora Deixe o seu pedido De oração Digita aí No lugar Da prova Virá a provisão Senhor eu quero Apresentar Estas vidas Que estão Me assistindo Pelas redes sociais Meu Senhor Senhor vai O encontro Abençoando Meu Pai Estamos aqui Neste lugar De oração Buscando A tua face Eu quero Apresentar Esta pessoa Senhor Eu quero Apresentar Esta vida Eu não sei Qual é o problema Mas o Senhor Disse Que o Senhor É o Deus Que prove O cordeiro O Senhor É o Deus Que prove A necessidade Entra nesta casa Entra nas famílias Nos lares Repreende as doenças Essa pessoa Que está acamada No hospital Na OTI No manicômio Essa pessoa Essa pessoa Que está recebendo Esse vídeo No seu celular Onde esse vídeo Foi enviado Senhor Entra com as tuas mãos Fortes Essa pessoa Que está assistindo Quebra o ar Corta a lança Queima os carros No fogo O Senhor Está abrindo uma porta Para alguém Que está assistindo Aqui A porta Está abrindo Na vida De alguém Abre as portas Senhor Descancara Meu Deus Faça o ebulício Na terra Cura Liberta Dependendo do espírito Do símbolo Do pânico Tristeza Agonia Melancolia Meu Deus Visita Senhor Os pastores Os missionários Aqueles que oram Senhor Por este ministério Visita cada um Meu Pai Essa pessoa Que precisa De um abraço E cada dia Mais de uma resposta Prover Mexe Faça um ebulício Na terra Movimento O negócio Pai Te louvamos Eu quero profetizar Um começo de semana Abençoado Eu profetizo Que será um Semana Mês de vitória Sobre a tua casa E que todo o mal Todo o câncer Toda a dor nos ossos No sangue Nos neves Na carne Na pele No fim Na bexiga Cai pro terra E todo o mal Agora Sai no nome de Jesus Recebe a tua vitória Deus está agora Presta muita atenção Entregando Uma cura Através desse vídeo O Senhor está entregando Uma cura Toma posse Esse mal Vai sair de você Vai despilar Pela glória No nome do Senhor Jesus E volta Pra dar testemunho Queridos Compartilhe Este vídeo Tem um sininho Aqui embaixo Ativa todas as notificações Deixe o seu joinha Amém Pro YouTube Está lhe avisando Então espalhe Compartilhe Com os 10 amigos Compartilhe Nos seus grupos Compartilhe Nas redes sociais Manda Divulga Divulga em mãos A palavra de Deus Aqui sabe que é um ministério sério A gente está há muitos anos Na caminhada Amém E nós fazemos com amor Com carinho Eu não cobro pra pregar Eu faço com amor As almas E quanta gente Tem sido restaurada Família salva Libertas Pessoas que estão restauradas Para a honra E para a glória Do nosso Deus Bendito seja o Cordeiro de Deus Amém Que Deus abençoe Deixe o seu joinha aí Se você gostou do nosso vídeo Deixe o seu like Que Deus abençoe a todos Dá uma paz do Senhor Jesus Pra eles aqui Glórias a Deus A paz do Senhor Irmãos Que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus Amém Amém Esse está aqui intercedendo Amém queridos Que Deus abençoe a todos Fiquem todos na Pai do Senhor Pai do Senhor Jesus